Fala, tudo bom? Meu nome é Cássio Bello, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer esse cupcake aqui De Five Nights at First Se você gosta de FNAF, se você gosta de como fazer, se você gosta de mim Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui deste canal, tá bom, pessoal? Então, pessoal, não diga até que eu tô fazendo vídeo sem camisa por causa, tipo assim, tá calor, sabe? Você vai precisar de um copinho de medida Vai precisar de biscuit marrom, biscuit azul um pouquinho só Biscuit branco, biscuit amarelo também um tanto E muita biscuit rosa Primeiramente, você vai pegar o copinho de medida E você vai fazer um furinho bem aqui, assim, onde tem essa bolinha Pra poder entrar a tampa da caneta Aqui, com uma faca aquecida Tá bom, pessoal? Eu já fiz o furinho aqui Agora eu tenho que ver se a tampa da caneta dá, né? Deixa eu ver? Olha que bom, deu Você vai pegar biscuit marrom Você vai amassar em... Assim, fazendo uma parede E depois você vai envolver no seu copinho de medidas Agora você vai pegar a biscuit rosa Vai fazer uma meia lua, uma meia bola com ela Vai preencher ele todinho aqui, ó Depois de feito, você vai pegar um pedacinho aqui E você vai fazer isso aqui, ó Como essa aqui que eu tô mostrando Ele vai colocar, acho que mais ou menos, aqui assim Vou fazer uma linha Agora eu vou botar aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Isso Vou botar aqui Aí, vai indo aqui, indo aqui, indo aqui, indo aqui Aí você vai dar mais uma rodadinha por aqui E botar bem aqui Aí agora você vai amassando pra que não apareça a linha Ficou meio tortinho Mas depois você faz os acabamentos Só depois Agora você vai fazendo essas linhas aqui, ó Assim Começando aqui Pessoal, é assim que tá ficando Peraí Agora você vai pegar essa parte aqui Vai fazer um furinho pro olho Hum... Deixa eu ver se tá certo Tá certo Um aqui um pouquinho embaixo E o outro bem aqui separado, tá bom? E foi assim que ficou Você vai pegar a biscuit branca Vai dividir ali em dois pedaços E você tem que separar um pedacinho, tá bom? Pra poder fazer a velhinha do bolinho E você vai preencher os buracos que você fez Com essas bolinhas Assim que ficou E agora você vai pegar um pouquinho da biscuit azul Um pedacinho mesmo E vai botar as... Como é? A corzinha dos olhos dele Com ela E pra fazer A bolinha pretinha daqui Você vai precisar de tinta, tá bom? Por favor Eu não posso errar É tinta, Gabriel Isso aqui É tinta E se tu colocar não Vai... Não Ah, que bom Coloquei A primeira popolazinha E é assim que tá ficando E como tá aparecendo aqui na imagem do ladinho Eu tenho que fazer tipo os triangulozinhos do lado, parece? Deixa eu tentar Deixa eu fazer 1, 2, 3, 1 Aqui Pronto Agora eu vou fazer do outro lado E é assim que tá E agora você vai pegar a sua... Deixa eu ver Acho que eu vou fazer com essa aqui Eu vou fazer com essa aqui A gente vai fazer com essa tinta aqui Pera aí, eu vou limpar Pronto Gente, já limpei E agora você vai pegar a sua tinta branca É sério Gente, eu tenho muito medo de fazer coisa com tinta Sério Não, não, não Cara Eu tenho muito medo de fazer coisa De dar uma cagada Pra fazer uma merda E como é que fica? Aí não tem mais como não fazer, né? Eu vou botar aqui Como tá aqui do ladinho Também aqui, né? Olha, é por isso que eu tenho medo de fazer coisa com tinta É sério Que eu tremo muito minha mão pra fazer essas coisas assim Agora é só esperar secar, tá bom, pessoal? E agora você vai precisar de um palitinho Vai pegar a sua biscuit branca E vai envolvê-lo com ela Lembrando que vai ter um espacinho pra você poder furar Vou colocar aqui, ó Deixa eu ver Tô bem centralizado Bem no meio Opa Olha, a gente tá preenchendo com um bolinho lindo E agora você vai pegar um pouquinho da sua biscuit amarela Pra fazer a velhinha desse bolo Colocar Pronto Pessoal, eu tô aqui já no outro dia É por isso que eu não faço vídeo de manhã cedo Nem de dia, nem de tarde É por isso Ah, e também eu tô acordado Porque eu quero dar os últimos retoques no cupcake Pra mostrar pra vocês como foi que ficou Pessoal, finalmente terminei E olha como ficou Vocês gostaram, pessoal? Deixem nos comentários E não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeos novos aqui deste canal Tá bom, pessoal? E não esqueçam do desafio da biscuit Tá? Deixem nos comentários que vocês querem que eu faça com o biscuit Tá bom? Então, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau